PenguinAudiobook.com Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Seusplau. Por favor. Por favor. Bambingote. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Sim. 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 Não. 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 B. Boa. Boa. Dolen. Mau. Mau. Encantada conhecê-la. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Donets. De onde você é? De onde você é? De onde você é? O que você faz? O que você faz? Quem é o teu número de teléfono? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? Moltas graças. Muito obrigado. Muito obrigado. O sinto. Sinto muito. Sinto muito. Acho só uma fantástica. Isso parece ótimo. Isso parece ótimo. Não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Você pode repetir isso. Por favor. Você pode repetir isso. Por favor. Me podes ajudar. Pode-me ajudar. Pode-me ajudar. Quão custa isso? Quanto custa isso? Quanto custa isso? Como posso ajudar? Como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-lo? Seus plautro caima. Por favor, me ligue. Por favor, me ligue. Cabe problema. Sem problemas. Sem problemas. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Besam conta. Tome cuidado. Tome cuidado. Nos preocupeu. Não se preocupe. Não se preocupe. Ajuda. 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 Como estás? Como você está? Como você está? No acento. Eu não consigo te ouvir. Eu não consigo te ouvir. Não me agrada. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Se necessiteu a minha ajuda, féu e mal saber. Se precisar de minha ajuda, por favor me avise. Se precisar de minha ajuda, por favor me avise. Te estimo. Eu amo você. Eu amo você. Estique contente. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Estique muito feliz. Eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo agora. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. No mesmo momento. Apenas um momento. Apenas um momento. É claro. É claro. PenguinNoriabook.com 2. Acho muito importante. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Bui. Eu quero. Eu quero. No bui. Eu não quero. Eu não quero. Onde. Onde é. Onde. Onde. O nos. Onde é. Onde é. O nos albata. Onde é o banheiro. Onde o banheiro. Quantos. Quantos. Quanto custa, ou bem, quão custa? Quanto custa isso, ou, quanto custa? Quanto custa isso, ou, quanto custa? Ralhodeja, ampun Relógio, horas Relógio, horas Quina hora? Que horas? Que horas? A quina hora? A que horas? A que horas? Tu tens Você tem Tens, iens, tens Você tem, você já Você tem, você já Anten Compreendo Não anten Não entendo Anten Você entende Você entende Isso Isto é Isto é As acho É isso É isso Onde está a estação de trem? Onde é a estação de trem? Onde é a estação de trem? Onde sonham os lavabos? Se os plau Onde ficam os banheiros, por favor Onde ficam os banheiros, por favor Fins A la estação de trem, se os plau Para a estação de trem, por favor Para a estação de trem, por favor Al aeroporto, se os plau Para o aeroporto, por favor Para o aeroporto, por favor E me agradaria Eu gostaria Eu gostaria Vostaria Eu gostaria De um táxi Eu gostaria De um táxi Amdik Andes Coma Deus Meu nome é Andes Qual o seu nome? Meu nome é Andes Qual o seu nome? Amdik Maria Meu nome é Maria Meu nome é Maria Al teu cognome Seu sobrenome Seu sobrenome De que trabalhas? Qual o seu trabalho? Qual o seu trabalho? Sou que fotógrafo? Sou fotógrafo Sou fotógrafo Como estudias? O que você estuda? O que você estuda? Estou estudando inglês Eu estou estudando inglês Eu estou estudando inglês Onde você mora? Onde você mora? Coma Deus Qual o seu nome? Qual o seu nome? Amdik Anna Patterson Meu nome é Anna Patterson Meu nome é Anna Patterson Dom Bens De onde você vem? De onde você vem? Jovem de Uppsala Para o Bisque, Estocolmo Eu venho de Uppsala Mas moro em Estocolmo Eu venho de Uppsala Mas moro em Estocolmo Que na esla teve a profissão? Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Sou conductor de autobus Eu sou um motorista de ônibus Eu sou um motorista de ônibus PenguinNoriabook.com Tres Graças e adeus Obrigado e adeus 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 Quintemus Fá Como está o tempo? Como está o tempo? Que até agradaria manjar? O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? MULTAS GRACIAS MUITO OBRIGADO MUITO OBRIGADO Gracias Obrigada 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 Obus O TEL PALMAN BOM DIA O TEL PALMAN BOM DIA O TEL PALMÁ O TEL PALMÁ BOM DIA O TEL PALMÁ BOM DIA . TEL PÉL MÁ . TEM UM HABITACIÓ BACÃO BOM DIA . VOCE TEM UM QUARTO VAGO BOM DIA VOCE TEM UM QUARTO VAGO . Para uma persona. Para uma pessoa. Para uma pessoa. Sim, para uma persona. Sim, para uma pessoa. Sim, para uma pessoa. Para hoje. Para hoje. Não, para amanhã. Para uma noite. Por uma noite. Não, durante seis nítas. Não, por seis noites. Sim, temos um quarto vago. Oh, isso é ótimo. Quanto isso custa? Oh, isso é ótimo. Quanto isso custa? Cem euros, euros por noite. Cem euros por noite. Cem euros por noite. Que até agradaria manjar. O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? Dois intrapans espaciales, se os plau. Dois sanduíches especiais, por favor. Dois sanduíches especiais, por favor. E para beura. E para beber. E para beber. Uma grande cerveza e água, se os plau, desprez del manjar. Uma grande cerveja e água, por favor, depois da refeição. Uma grande cerveja e água, por favor, depois da refeição. Pouco pagar. Posso pagar. Posso pagar. Certamente. Serão de 8 euros a euros. Certamente. Isso custará 18 euros. Certamente. Isso custará 18 euros. Graças. Alternas retarda, malauradamente. Obrigado. O trem está atrasado, infelizmente. Obrigado. O trem está atrasado, infelizmente. Sim, há um partido de futebol a Madrid. Sim, há um jogo de futebol em Madrid. Sim, há um jogo de futebol em Madrid. Sim, também ibas. Quando vindrá o trem? Sim, também vou lá. Quando o trem chegará? Sim, também vou lá. Quando o trem chegará? À meia hora. Quando começa a partida? Em meia hora. Quando começa a partida? Em meia hora. Quando começa a partida? Valdria um bilhete para viajar? Eu gostaria de uma passagem para viajar. Eu gostaria de uma passagem para viajar. Um bilhete. Um bilhete para? Um bilhete para? O trem para Madrid. O trem para Madrid. O trem para Madrid. O trem desde Madrid. O trem de Madrid. O trem de Madrid. O trem de Madrid a Paris. O trem de Madrid para Paris. O trem de Madrid para Paris. Primeiro. 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 classe. Primeira classe. Primeira classe. Segunda classe. Segunda classe. Um bilhete danada, se os plau. Um bilhete de ida. Um bilhete danada e tornada, se os plau. Um bilhete de ida e volta. Um bilhete de ida e volta. Não fuma, não fuma. Não fumar, não fumante. Não fumar, não fumante. AnguanoRiaboc.com 4. Onde está o ônibus para Munique? Onde está o ônibus para Munique? Quin número? Qual número? Quin Sayen? Qual assento? Qual assento? Sayen número 5. Assento número 5. Assento número 5. Altiquete de reserva da Sayen. O bilhete de reserva de assento. O bilhete de reserva de assento. L'horário, l'horário. O horário, o horário. O horário, o horário. O primeiro trem. O primeiro trem. O primeiro trem. O segundo 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 trem. O próximo trem. O próximo trem. O Último Trem O Dinheiro O Banco Onde é o Banco? A Casa de Câmbio Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Comprar Eu gostaria de comprar euros. Eu gostaria de comprar euros. O Tipos da Câmbio A Taxa de Câmbio A Taxa de Câmbio Quem é o Tipos da Câmbio? Como é o Tipos da Câmbio? Qual é a Taxa de Câmbio? Como está a Taxa de Câmbio? Qual é a Taxa de Câmbio? Como está a Taxa de Câmbio? Me agradaria uma habitação melhor. Eu gostaria de um quarto melhor. Eu gostaria de um quarto melhor. Me agradaria a uma habitação em banho. Eu gostaria de um quarto com banheiro. Eu gostaria de um quarto com banheiro. Quão custa? Quanto custa isso? Molcar Muito caro Muito caro É muito caro Tens uma habitação mais barata Você tem um quarto mais barato? Você tem um quarto mais barato? Tens Laclau Você tem a chave? Você tem a chave? Funciona 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 Não funciona Não funciona Não funciona La ducha está trancada O chuveiro está quebrado O chuveiro está quebrado Eu gostaria de fazer uma reserva Gostaria de reservar um quarto Eu gostaria de fazer uma reserva Gostaria de reservar um quarto A la direita Para a direita Para a direita A la esquerda Para a esquerda Para a esquerda Gire a direita Gireu a la direita Ou vá para a direita Vire a direita Ou vá para a direita Gireu a la esquerda Vire a esquerda Vire a esquerda Tudo recta Direto em frente Direto em frente La cantonada A esquina A esquina A la cantonada Ao virar da esquina Ao virar da esquina Carré Rua A rua Penguin Odeabook.com Sim, a l'altra banda D'alcarre O outro lado D'a rua O outro lado D'a rua Al final D'alcarre O fim da rua O fim da rua Fins ao banco Até o banco Até o banco Fins a la cantonada Até a esquina Até a esquina Fins ao final D'alcarre Até o fim da rua Até o fim da rua Para quantas Personas Para quantas Pessoas Para quantas Pessoas Valdria Outra taula Outra mesa Perto de janela Perto de janela E me agradaria Pagar Se os plau Eu gostaria De pagar Por favor Eu gostaria De pagar Por favor Dois cafés Se os plau Dois cafés Por favor Dois cafés Por favor Boleu 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 Eu gostaria Eu gostaria De algo Assim Busco Estou À procura De Estou À procura De No Noxi Não Assim Não Não Assim Não Muitas Muitas Grácias Muito Obrigado Muito Obrigado Os Idunem La Benvinguda De Nada De Nada Este ano Este ano Lá em Caber Próximo Ano Próximo Ano Lá em Passat Ano Passado Ano Passado Ano Dos Dias Em Dois Dias Em Dois Dias Ano Terminida Dos Dias Em Dois Dias Em Dois Dias Fá Dois Dias Dois Dias Atrás Dois Dias Atrás Duas Bagadas Duas Vezes Duas Vezes Três Bagadas Três Vezes Três Vezes Uma Altra Bagada Mais Uma Vez Mais Uma Vez Danou Novamente Novamente Puntual Na Hora Na Hora Penguin Seis Quanto Tarde Quão Atrasado É Quão Atrasado É Boit Ampun Zero Ponto Três 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 Zero Ponto Três 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 Es Lá Ampun É Uma Hora É Uma Hora São As Boit São Oito Horas São Oito Horas Um Quardo A Boit Oito E Quinze Oito E Quinze Oito Horas E Quinze Minutos Oito Horas E Quinze Minutos Oito Horas E Quinze Minutos Boito E Mídia Mídia Nó Oito E Meia Nove E Meia Oito E Meia Nove E Meia Há um quarto a 9. 15 para as 9. 15 para as 9. 8 horas e 50 minutos. 8 horas e 50 minutos. 8 horas e 50 minutos. Faltavam 10 minutos para as 9. 10 minutos para as 9. 10 minutos para as 9. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. 4 da la tarde. 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. 8 horas da noite. 8 horas da noite. Oms. Quem? Quem? Que esse? Quem é esse? Quem é esse? Que? 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 Que é esse? O que é isso? O que é isso? 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 O que é isto? O que é aquilo? O que é isto? Que é isso? Que é isso? O que você disse, ou, como, por favor? O que você disse, ou, como, por favor? O que você disse, ou o que você estava dizendo? Quando? 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 Quando surta o trem. Quando o trem parte. Quando o trem parte. Onde? Onde é? Onde? Onde é o metro? Onde é o metro? Onde é o metro? Quim? Qual? Qual? Quim autobus viaja a Hamburgo? Qual ônibus viaja para Hamburgo? Qual ônibus viaja para Hamburgo? Porquê? 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 Para que não? Por que não? Por que não? Como? 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 Como está indo? Como vão as coisas? Como está indo? Como vão as coisas? Como você está? Como você está? Como você está? Quão? Quantos? Quantos? Quãs? Quantos? Quantos? Quãs quilómetros? Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Há quanta distância? Quão longe? Quão longe? Volumes? Você quer? Você quer? Te agradaria? Gostaria? 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 Eu falo alemãe. Eu falo alemão. Eu falo alemão. Não parla espanhol. Não falo espanhol. Não falo espanhol. Parlas espanhol. Você falar espanhol. Você falar espanhol. Uma mica. Um pouco. Um pouco. Daqui cá para lá. Daqui para lá. Daqui para lá. À la estación da ferrocarril. Na estação ferroviária. Na estação ferroviária. À la plataforma. Na plataforma. Na plataforma. Al tren. No tren. No tren. Estou estudando. Estou aprendendo. Estou estudando. Estou aprendendo. Estou estudando. Estou-me formando em Eu estou indo Estou indo embora Estou indo Estou indo embora Atura Pare Atura-te aqui Para aqui Para aqui Está bem Tudo bem Tudo bem Eu posso Sou capaz de Eu posso Sou capaz de Eu posso Eu posso Puc Posso 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 ter Posso ter Ser renomenado Ser chamado Ser chamado Amdic Amdiguan Meu nome é Eu sou chamado Meu nome é Eu sou chamado Da quim país De qual país De qual país Da quim país vens De qual país você vem De qual país você vem Vem Eu venho Eu venho Jovem dos Estados Unidos Eu venho dos Estados Unidos Eu venho dos Estados Unidos E a E a Dona Tem Tem Dá Tem Tem Dá E a Bia E a Bia Donava Ouve Ouve Foi dando Ouve Ouve Foi dando Estimo Eu amo Eu amo Eu amo E me agrada Eu gosto Eu gosto Te agrada Você gosta Você gosta Disculpeu-me Com licença Com licença Perdão 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 Eu tenho Eu tenho Eu tenho Esclar É claro É claro Certamente 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 Tens um menu em inglês Você tem um menu em inglês Você tem um menu em inglês Som-me Vamos Vamos Como é que se diz Como é que se diz Atenção 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 Buit Repetejo Repita Por favor Repita Por favor Bui Eu quero Eu quero Nobul Eu não quero Eu não quero Nobulhana Eu não quero ir Eu não quero ir Nobulho Libra Nobulho Cap Libra Eu não quero um livro Eu não quero nenhum livro Eu não quero um livro Eu não quero nenhum livro Eu me agradaria Eu gostaria Eu gostaria Noema Eu não gostaria Eu não gostaria Noema Eu não gostaria de viajar Eu não gostaria De viajar Eu não gostaria De viajar Noema Agradariem Las postras Eu não gostaria De sobremesa Eu não gostaria De sobremesa Jotinho Eu tenho Eu tenho Notinho Ou notinho Eu não tenho Ou Eu não tenho Eu não tenho Ou Eu não tenho Es Isto é Isto é Nois Não é Não é Tu tens Você tem Você tem Não tens Ou bem Não tens Você não tem Ou Você não tem Você não tem Ou Você não tem Ouça Eu sei Eu sei Nossa Não sei Não sei Antem Compreendo Compreendo Não entendo Não entendo Não entendo Parlo Inglês Falo Inglês Falo Inglês Não Parlo Castelhar Eu não Falo Espanhol Eu não Falo Espanhol É Magrada Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Não é Magrada Eu não gosto Eu não gosto E há 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 Não há Não há Não há Não há O salão da beleza O salão de beleza O salão de beleza É grande Ele é grande Ele é grande Ele é grande Ele é grande As grande É grande É grande Tens um coche Você tem um carro Você tem um carro Tens um coche Você tem um carro Você tem um carro Al tren É a la estação O tren está na estação O tren está na estação Al tren É a la estação O tren está na estação O tren está na estação Onde tens Você entende Você entende Você entende? É muito grande E a Yan? Não está ali um daqui É longe daqui Tu volumes Você quer Volumes Você quer É Isto é Isto é As acho É isso Coas O que é isso? O que é isso? E há uma habitação Butcha Há um quarto com chuveiro Há um quarto com chuveiro E há uma habitação butcha Existe um quarto com chuveiro Existe um quarto com chuveiro E dá Eu devo Eu tenho que Eu devo Eu tenho que E dá comprar Eu preciso comprar Eu preciso comprar Eu preciso comprar E dá comprar um bilhete para viajar Eu preciso comprar uma passagem para viajar Eu preciso comprar uma passagem para viajar Eu deveria Eu deveria Quantos anos tenes? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Ombios Onde você mora? Onde você mora? Enseñe-me, enseñe-me-o Mostre-me, mostre-me Mostre-me, mostre-me Afluxa Desacelerar Desacelerar Bolhana Eu quero ir Eu quero ir Tens alguma cosa a més? Você tem mais alguma coisa? Você tem mais alguma coisa? Al contrario da gran O oposto de grande é O oposto de grande Não conexa a paraula Eu não sei a palavra Eu não sei a palavra A xó significa Que significa Que significa Volumes de xó I xó significa I xó significa Que é volumes de xó O que isso significa? O que isso significa? Como es diu a xó? Como es diu a xó? Como isso é chamado? Como isso é chamado? Como isso é chamado? Como isso é chamado? Como se diz por favor em alemão Como se diz por favor em alemão? Já necessito Eu preciso de Eu preciso de Onde está a mala do Michael? Onde está a mala do Michael? Molbe Muito bem Muito bem És clar? Está clar? É claro Está claro É claro Está claro D'acord Ok Ok D'acord Cabe problema Ok Sem problemas Ok Sem problemas Não está mal a men Nada mal Nada mal Não está mal a men Não é ruim Não é ruim És bom É bom É bom T'engana Estou com fome Estou com fome T'en set Estou com sede Estou com sede Asticalin Eu sou gata Eu sou gata Tinha ferido Estou com frio Estou com frio Penguinaudiobook Beu Estou cansado Estou cansado Fá bom Fá bom Fá bom Está um bom Tempo O tempo está lindo Está um bom Tempo Oh tempo Está lindo Fá Fá frio Está frio Está frio É quentinho. É legal. Está ensolarado. Está ventando. Com licença, por favor, quando saia o próximo trem para Madrid. O trem parta em 10 minutos. O trem parta em 10 minutos. Ele sai às 10 horas da manhã. Quanto custa um bilhete? Primeira ou segunda aula? Segunda aula? Segunda aula? Por favor. Segunda aula? Por favor. São 200 euros. São 200 euros. E superfaz 200 euros. São 200 euros. E superfaz 200 euros. São 200 euros. São 200 euros. luta outrob需要. Com licença. Descute? Com licença, por favor. Onde está o ônibus para a praia? Ou, de, de onde sai o ônibus para a praia? Com licença, por favor. Onde está o ônibus para a praia? Ou, de, de onde sai o ônibus para a praia? Alá, à esquerda. Ali, à esquerda. Ali, à esquerda. Quim e Amolos. Qual deles? Existem muitos. Qual deles? Existem muitos. Esse é o número 5. É o número 5. É o número 5. Múltas graças. Muito obrigado. Muito obrigado. Aquele autobús vai à plávia. Esse ônibus vai para a praia. Esse ônibus vai para a praia. Não, o número 5 vai à plávia. Não, o número 5 vai para a praia. Não, o número 5 vai para a praia. Aqui na hora surta o larrer autobús da plávia. A que horas sai o último ônibus para a praia? A que horas sai o último ônibus para a praia? É o último autobús surta lá 5 e 20. O último ônibus sai às 5 e 20 horas. O último ônibus sai às 5 e 20 horas. Com licença, por favor, onde fica o banco mais próximo? Com licença, por favor, onde fica o banco mais próximo? O que você precisa? O que você precisa? Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Eu gostaria de trocar algum dinheiro. E há um banco à l'altra banda do carré, à la direita. Tem um banco do outro lado da rua, do lado direito. Tem um banco do outro lado da rua, do lado direito. Quais são os tipos de câmbio atual? Qual é a taxa de câmbio hoje? Qual é a taxa de câmbio hoje? São 1,22 dólares para o euro. É 1,22 dólares por euro. É 1,22 dólares por euro. E me agradaria comprar euros? Eu gostaria de comprar euros. Eu gostaria de comprar euros. Quantos? 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 E me agradaria a câmbio a 100 dólares. Eu gostaria de trocar 100 dólares. Eu gostaria de trocar 100 dólares. Também voldria algumas monedas, se os plau. Também gostaria de algumas moedas, por favor. Também gostaria de algumas moedas, por favor. Aqui estás. Aí está você. Aí está você. Muitas grácias. Muito obrigado. Muito obrigado. Perdoneu, se os plau. Ancara teniu habitaciones para lugar? Perdoneu, se os plau. Ancara teniu habitaciones lheuras. Com licença. Com licença, por favor. Você ainda tem quartos para alugar? Com licença, por favor. Você ainda tem quartos livres? Com licença, por favor. Sim, parço pujado. Sim, claro. Sim, claro. Sim, claro. Sim, claro.